fala aí pessoal sejam todos bem-vindos eu sou Jackson Oliveira esse é o canal Tempo Livre cangaça do react aqui galera vamos ser o cangaça do detectorismo hoje Ginho encontrou a joia pessoal a joia de quem do senhor Costa Viana detector de metástica Bora lá galera bora conferir esse vídeo vocês me falaram que tá muito bom esse vídeo a sugestão de todo mundo que deixa aqui os comentários tá então deixa a tua sugestão aí um canal novo de detectorismo ou um vídeo maravilhoso assim como esse que a gente vai reagir já já tá bom vamos comentar aqui fazer comentários bem humorado se você for aquela pessoa carrancuda vaza que esse vídeo aqui não é para você tá bom quem já assistiu esse vídeo Bora rever aqui os melhores momentos junto comigo aqui o cangaceiro do detectorismo Jackson Oliveira beleza nossa meta 23 mil inscritos então se inscreva aqui no canal você que vai passar hoje lá no canal do Ginho escreve lá vir pelo canal Tempo Livre fala que eu pedi para a galera dar uma passada por lá tá bom para fortalecer a nossa amizade que o Ginho é um cara extremamente bacana obrigado Ginho aí pelo seu carinho aí quando você compartilha o vídeo aqui sempre dá certo beleza bora lá encontramos o cofre de joias do senhor Costa Viana aí amigos internautas estamos aí mais uma vez mais uma aventura de Ginho da Selva hoje eu tô com dois acompanhantes profissionais aí na área que é esse cabo eu conheço ele ele tem um canal grande não ele faz mais mais é na praia ou eu tô ficando doido e aqui o Gabriel então estamos aí de volta aqui na casa do senhor Costa Viana o pessoal gostou muito do nosso trabalho chamou a gente de volta aí para fazer um outro vídeo numa casa de outros pertences que tem aqui nessa casa é umas coisas que ele tinha de recordação aí que é da família que umas moedas que tá no baúzinho não sei se tá em baú mesmo pode ter jogado em algum outro local no vídeo anterior mostrei lá aquela caixa que a gente encontrou né a gente devolveu tudo a gente foi honesto com o pessoal devolvemos todas as correntinhas de ouro tudo que tinha lá naquela caixa e o pessoal gostou do nosso trabalho também mais uma vez aí então vamos lá em D'Alessio Gabriel vamos ali atrás da casa vamos dar uma pesquisada lá então você acha alguma coisa lá então vamos lá vamos lá a gente separou aqui um material aqui que certamente pertencia aí ao Costa Viana e eu quero apresentar para vocês aí ó um tamborzão aí deve ser para óleo para gasolina muito antigo aqui para ver o que ele usava aí legal hein oitão para guardar o lítico né bebe o lítico galera uma batedeira de bolo olha que interessante nossa galera sei nem a minha avó viu isso aí galera rapaz tem alguém que já conseguiu usar isso aí sei nem do tempo nem da minha avó gente pelo amor de que legal hein e achamos aí também uma bomba de chimarrão está bem enferrujada já olha mas é alguma coisa aí que ele usou muito aí aqui tem umas latas aí de bronze aí é para ele comer o feijão com arroz dele tem aí um arado nós temos a verdade dois arados dois arados antigo e ali já tá o o Gabriel e o Indaleste já pesquisando para ver se encontra alguma moeda alguma um tesouro aí aí pessoal acharam alguma coisa aí ou nada ainda então vamos lá então mas é legal hein olha tem até um lindo passarinho aqui ó será que faz mais tempo não vai ter errado esse aqui é que é isso aqui ninho de rato não sabia dessa galera esse aqui é o tipo de uma cerca antiga já encontramos já uns grampos ali atrás ali certamente era daqui ó que caiu é legal mesmo então vamos lá vamos vamos ver se a gente acha alguma coisa aí pode eu acho que eu já encontrei alguma coisa aqui opa segura aqui o detector que eu vou acabar aqui rapidinho vamos lá olha quem sabe é o primeiro achado hein é o achado espero que seja uma moeda aí tá dando um sinal de moeda vamos ver o que quer sinal de moeda galera oh era uma moeda olha aqui ó eu já vi aqui ó é olha nossa olha aí pessoal olha que moeda antiga é a nossa vamos continuar aí para ver se nós encontra mais alguma nossa legal hein primeiro achado hein então aqui a moeda aqui de guarda vamos guardar legal tem uma coisa aqui ó opa lá pessoal ó mais achados aí galera aqui com turismo para o Brasil achou alguma coisa ali ó acho que é um enxadão mas aqueles bem antigo hein Gabriel olha só encontrei aqui olha aí ó Gabriel achou aí um enxadão esse aqui é antigo hein Gabriel bem antigo olha aí pessoal legal hein aí Silviano aí ó o material teu aí ó certamente isso aqui é material que usava aí na roça porque aqui né o lugar de lavoura né onde ele plantava as coisas verdade galera plantava as coisas no próprio quintal olá Gabriel bem anachada vamos continuar aí bom demais essa vida pessoal querer ter um um terreno assim para me plantar a barra de ferro aqui ó é da cerca né deve ser aquele equipamento lá mais ó e para quê que serve isso galera da seca né então de boa mas não é uma coisa mas não deve ser aqueles grampo de gravar as coisas no chão porque tem um gancho aqui ó então você quer esticar uma cerca alguma coisa e é um travador de de arame alguma coisa de cerca aí ó olha interessante interessante mas é uma peça diferente eu nunca tinha visto isso aqui pessoal deixa os comentários de vocês aí para quem já viu isso aqui não conheço então pessoal interessante essas peças mas o nosso objetivo aqui hoje é encontrar aí o baú de moeda é isso que eu quero ver é esse que eu quero ver agora nós vamos partir pela casa ali para dar uma olhadinha é político o quintal não tinha nada enterrado vamos lá para casa lá para ver se você encontra alguma coisa vamos lá mais alguma coisa aí gabriel mais uma coisa ali o gabriel não é tesouro nem nada do tipo é que é dois olhos aqui o que que é e olha aí e o que seria isso é uma tampa de um vaso é um puxador gabriel olha que peça magnífica que você quer bronze esse aqui é um é uma peça de bronze pessoal linda peça hein valeu gabriel legal mesmo não achei não então pessoal vamos dar uma olhada aí debaixo das casas porque antigamente pelo menos meus pais falavam aí para mim e meus avós que antigamente o pessoal colocava muito as coisas debaixo das casas vamos dar uma olhada aqui essas madeiras que estão soltas aqui para ver se a gente acha alguma coisa ali vamos lá aqui a gente coloca guarda as coisas nos guarda-roupa nas cômodas nos baú no sei lá galera nos armários quando é dinheiro de guarda no banco aqui tá diferente viu o pessoal antigamente era o que eu fui enfado cascou mesmo é o que é o ferro uma barra de ferro passando aquele aparelho zinho ali ó não encontrou nada galera galera será é o baú famoso do baú será galera aqui tem um pote aqui será que é isso aqui ó nossa meu irmão não é é um pote meu opa deixa eu desligar o aparelho aqui que tá olha aí ó o sinal aqui é forte o gabriel vem cá vem cá corre gabriel que o que eles encontraram alguma coisa boa agora até agora para mim é só lixo pessoal tirar aí tudo foi só lixo mas isso daí vai ter que tirar essa madeira aqui ele não sai aqui tá parecendo o baú do chaves galera cadê aquela pá que a gente achou lá aquela barra de ferro aqui ó não não vai dar é não dá aquela enxada lá gabriel pega aquela enxada que achou lá aí gabriel essa aqui é boa você que o gabriel achou ali já hoje ali ó quem sabe já vai servir para o lixo também isso daí viu gabriel aí saiu 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 a cara se fosse aqui tá bem escondido aí assim não tem mais coisa para baixo cuidar bem um pouquinho vinho vou puxar aqui ó beleza aí é morro mas deu certo galera com certeza tem um poteco que tá aqui até os negócios aqui dentro aqui em opa olha aqui vamos derramar aqui ó olha aí pessoal bora vamos ver o que que é se é isso aqui mesmo ó achar até um negócio para jogar ali vou levar esse potinho aqui também pega ali o pinpote por favor claro para não perder olha aí vamos ver se é isso aqui se é o famoso baú mas eu tava procurando o baú mas é aquele baú de pirata não era um pote assim eu pensei que era um baúzão lá alguma coisa assim um baúzinho lá vamos ver aqui tem pano pano isso tem alguma coisa dentro acho que não tem nada com o papel não tem nada só pano mas também só tem pano porque será esse pano velho aí o pessoal guardava pano tá sobrando alguma coisa opa gente do céu o que que tem aí eu não vou nem falar para vocês vocês querem saber o que tem aqui dentro? cuida Gil fala logo que eu tô ansioso olha dá uma olhada aí muita moeda aí galera será que tem alguma coisa valioso? tem alguma coisa valiosa dentro? ó tem sim rapaz nossa nossa e agora mostramos tudo? ah vamos ter que mostrar né? Gabriel não mostra a correntinha Gabriel olha olha aí dinheiro opa escutei alguma coisa aqui hein? aí dentro? tem alguma coisa dentro vamos primeiro mostra o que tem dentro primeiro não agora agora esse aqui vamos deixar por último vamos deixar por último para curiosidade tem alguma coisa aí dentro? tem alguma coisa ó vamos ver aqui primeiro deve ser moeda né pessoal? olha o barulho de moeda hein? acho que eu rasguei hein? toma mais cuidado aí para não rasgar o resto aí hein? olha aí mais dinheiro olha que dinheiro cara dinheiro, dinheiro nossa moedas muita moeda antiga olha aí senhor Costa Viana não vamos pegar nada só estamos gravando hein? devolvei tudo para a sua família não vamos pegar nada só estamos gravando será que nós viramos isso aí ou pegamos por pouco? ah vamos pegar um pouco por pouco hein? tem muita moeda aqui dentro não é tão antiga as moedas não pelo jeito opa vamos pegando um pouquinho por pouquinho tem uma pedra tá caindo algumas hein? olha aqui ó esse aqui será que é? tem valor? ah não sei se não tiver é valor sentimental dele né? é com certeza deve ter guardado por algum motivo tem uma coisa brilhando aqui em baixo mas tem muita moeda aqui fiquei encrofifado com aquela pedra ali galera será que tem correntinha de ouro aí Gabriel? tem que ter né? olha aqui ó uma peça legal olha que bonito será que é uns diamante aqui? parece ouro branco não sei o Indalese que conhece isso aí vai dar uma olhada aí para nós o que que é tá parecendo uns brilhantes aqui hein? o Indalese isso é ouro aqui o Indalese tá parecendo uns brilhantes aqui hein? pessoal tem muita moeda aqui hein? melhor a gente despejar isso vai ficar muito longo o vídeo aí é muita moeda é muita moeda oooo 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 galera do céu deve ser o cara esse aí que os três gritaram mesmo até o câmera gritou até eu gritei galera o anelzão de ouro é meu Gabriel é meu é meu é da família não é teu não é é cadê né pessoal é muita moeda opa mais um anel oooo ooo o anelzão de ouro aqui é um dele e acho que o dela hein? é um par é um par é um par olha o tamanho ó um pequeno maior ó deve ser daí do da família mesmo ele ó muita moeda vamos despejar todas essas moedas aí cruzeiro né galera essa moeda eu acho que é cruzeiro e tem muita moeda aqui vamos lá muita moeda vê se tem alguma coisa diferente opa opa ó diferente uma amarela e essa amarela aí ó veio da Espanha cara hoje essas moedas aqui não tem muito valor mano quem sabe na época que ele guardou isso aqui era muito dinheiro hein acho que não o que? acho que não muita moedinha opa vai vendo o cofre de uma criança é é muita moeda é bastante moeda hein então tá aí ó tá vazio o pote não tem mais nada aqui dentro eu acho que agora acabou vamos lá agora um item mais curioso aqui é dentro finalmente galá chegamos nessa parte aqui tem alguma descrição atrás dele ou não? não tem alguma marca? não embaixo tá sujo é porque tem uns potinhos desse aqui que nós achamos da última vez que era de Portugal essas peças aí são muito lá de fora de Portugal galera será que era apenas porra ó ooooh olha não mostra não mostra esse rubi Gabriel não mostra opa o indalece opa cara esse tem valor hein ó parece brilhante cara olha diamante isso daí é diamante olha pode ser hein esse azul esse roxo aqui esse aí tá mais que uma turmalina olha só é porque o rubi ele é vermelho né então tá parecendo mais turmalina esse deve ser algum brilhante dele que ele guardava de recordação então interessante esse aqui também essa aí ó junto aí muito lindas peças olha aí ó o Gabriel o Gabriel não o indalece que gosta de mostrar essas coisas de ouro no canal dele aí ó interessante essa aqui é muito linda hein é um rubi linda esse aqui é rubi mesmo então a gente vai devolver isso aí pro pessoal belíssimos achados eu só queria aquele rubi ali pra vender e ficar rico pessoal galera esse foi o vídeo é o link aqui do do vídeo completo do Dinho vai tá aqui na descrição tá bom então chega junto lá vim pelo tempo livre rumo aos cento e vim aos vinte e três mil inscritos tá vai lá no no nos comentários lá e bota vim pelo tempo livre pra quem pra o pessoal lá ficar curioso e vim aqui também tá pessoal é no mais é isso muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui até mais falou e fui tchau